Mas eu sinto falta Do jeito que você me olhava Eu sinto falta de euforia Taquicardia que tu me causava Eu nem sabia que te amava Eu nem via que adorava O caos que você me causava Quando arrancava minha calma E perturbava minha paz Ah, eu já nem lembro mais Da parte em que eu te odiava Que a gente brigava e eu disfarçava Que isso não era por amar demais Por não ter medo demais Por não ter coragem demais Por não acreditar que era a primeira vez Que eu me apaixonava e por fugir demais É que nem saudade de casa Querer voltar pro nada Porque se esse nada fosse ao lado teu Pra mim já bastava Ainda aguardo aquela carta Ainda aguardo o traço teu Ainda aguardo aquele beijo Cada vez que tu roubou algum sorriso meu Por que é que a gente não diz nada Por que ficar tão assustada Se amar essa coisa tão bonita Como é que a gente complica Deixando guardada Mas eu sinto aquela falta Do jeito que você me olhava Eu sinto a falta de euforia Taquicardia Que tu me causava Eu sinto aquela falta Do jeito que você me olhava Eu sinto a falta de euforia Taquicardia Que tu me causava Mas eu sinto falta Mas eu sinto falta